Nosso maior prazer é estar na presença dEle pra adorá-Lo e prostrá-Lo aos Teus pés declarar que Ele é digno, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso Aleluia, Glória a Deus Meu maior prazer estar em Tua presença prostrado aos Teus pés Te adorá, Jesus, Senhor da minha vida Eu ouço a Tua voz Eu sinto Teu mover aqui E o mais é Ti, Senhor O Teu poder, a Tua unção Eu ergo as minhas mãos e clamo Derrama a Tua glória Derrama a Tua chequina, Senhor Inunda o meu ser Nos livros desse amor Derrama a Tua glória Derrama a Tua chequina, Senhor E nunca o meu ser Nos livros desse amor Oh, Pai, bem-vinda Estar em Tua presença Estar em Tua presença Eu morrer aqui Eu morrer aqui Senhor, Senhor Inunda o meu ser Nos livros desse amor Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Que a Tua glória Senhor, Senhor Senhor, Senhor Eu morrer em Tua glória Neste lugar, Senhor Derrama a Tua glória Derrama, Senhor Oh, Aleluia Oh, Aleluia 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 Glória a Tua glória Glória a Tua glória Glória a Deus